Salve, salve, bicicleteiros! Eu sou a Lia Bragança, este é o Fred e nós estamos no Quintal da Lia. Hoje a gente vai até o meu trabalho, como sempre, né? A gente pega essas primeiras subidinhas, que são as mais chatinhas, porém, são as únicas que tem. Aqui eu estou pondo um vídeo rápido, porque eu vou narrando para vocês, porque o áudio não ficou muito bom e o trajeto é de uma hora. Então, um pouquinho mais rapidinho, dá para vocês me acompanharem e eu narrando dá para vocês entenderem as partes do caminho. Hoje é 25 de maio de 2023. Eu acho que é terça-feira. Depois eu confiro e deixo escrito na tela aí. Essa é a maior subida que tem no começo do trajeto. É na Rua Aurélia, não tem ciclofaixa. E é o trechinho mais chato que eu acho, porque por não ter ciclofaixa, a gente tem que ir no meio dos carros. E é uma subida e é só uma pista que desce e uma pista que sobe. Então, a gente vai meio que espremidinho e passa ônibus, passa carro, passa caminhão, passa moto, passa todo mundo e passa eu e o Fred também. Aqui tem um platôzinho no meio da subida. E aqui é o último trecho da subida. Não é tão íngreme, mas é um pouco longo. Mas, dali para cima, é só ladeira abaixo. Aqui ela já fica mais ampla a via, porque já abre para duas vias. E a gente vai atravessar para lá, para a esquerda. A gente não vai reto onde está indo esses carros vermelhos. A gente vai atravessar junto com o cachorrinho ali. Pronto. Aí já acabou a subida. Então, daqui para frente é a parte mais gostosa do trajeto. Vira aqui, ó. Aqui é descida até chegar no trecho de ciclovia. Chegamos aqui. Aqui a esquerda já é ciclovia. E às vezes fica difícil da gente entrar na ciclovia logo quando a gente entra na rua. Agora eu consegui. E o trecho de ciclovia é o trecho mais gostoso do trajeto. Como eu amo as ciclovias de São Paulo. Um carro aqui no meio do caminho. Mas ali é uma escola. Então, naquele trecho pode embarque e desembarque. Então, eu que tenho que desviar. Mas tendo a ciclovia aqui em São Paulo, facilita muito para mim que vou trabalhar de bicicleta. E tenho tentado ir o máximo de dias possíveis na semana. E como é gostoso a gente poder passar... Sabe quantos bons dias eu tenho oportunidades de dar nesse trajeto? Muitos. E isso faz tanta diferença no meu dia. Isso traz uma leveza mental muito grande. Olha o motoqueiro ali parado também na ciclovia. A gente vai vendo uma ou outra barbaridade aí no trânsito. Mas a gente vai. Aqui, ó. A gente já está meio que na metade do caminho. Olha como o trânsito está parado e a gente vai passando. E isso é uma delícia. Você vê os carros parados de trânsito. E a gente tranquilamente, pedalando a bicicletinha, olha esse trecho no meio das árvores. Nossa, é a parte mais linda do meu trajeto. Eu sempre falo isso. E aqui continua. Mais um pouquinho. A gente já vai atravessar a ponte da cidade universitária. Esse trecho a gente, às vezes, demora um pouquinho para atravessar, porque não tem sinal, farol, semáforo, nada. A gente depende da boa vontade do motorista parar e deixar a gente passar. Essa ciclofaixa, ela é nova para a gente atravessar a ponte. Ela é super recente. Ela foi construída agora no final de 2022. E, nossa, ela estava em construção. E eu passava sonhando todos os dias. Quando que eu ia conseguir atravessar essa ponte em segurança? Porque eu passava tanto na ida quanto na volta. Porque eu volto do trabalho, já está à noite e escuro. E eu tinha que ir no meio dos carros. Ou tinha uma passagem de pedestre ali na ponte, mas era muito estreita. Então, ou você ia empurrando ou ia atrapelando as pessoas. Aqui já acaba o meu trecho de ciclofaixa. Então, nesse trajetinho, até eu chegar ali na Eliseu de Almeida, eu tenho que ir junto com os carros no trânsito. Mas aí, o ideal é você ocupar uma faixa mesmo. Não ficar no cantinho. O meu carro te espreme, te joga para a calçada. Então, eu fico mesmo no meio da faixa, que é para a minha segurança. E, vamos. O trânsito não está tão intenso, não está tão cheio de carro. Tem mais três vias aqui na esquerda, onde os carros podem passar tranquilamente. Não precisa me atropelar para isso. E, quando dá uma paradinha, eu também posso ir pela calçada, ir pelo corredor. Mas, tudo sempre com muito cuidado, com muita atenção. Porque eu sou uma parte muito frágil de trânsito. E, aqui, já praticamente acaba um trecho de via que não tem a ciclofaixa. Aqui, a partir desse farol, já estão construindo... Está vendo esse calçadão na direita? Estão construindo um novo trecho de ciclovia. E, eu já estou super feliz, porque eu sei que eu vou usar esse trecho. E, aqui, na esquerda, já inicia a ciclofaixa da Eliseu de Almeida. Então, eu já estou quase chegando no meu trabalho. Mais um pouquinho, eu já estou lá. E, aqui, também é muito gostoso de pegar lá. Essa ciclovia, ela é bem arborizada. Tem gramadinho dos lados. Várias arvorezinhas pequenas que plantaram recentemente. Então, daqui a alguns anos, vai ter árvores grandes fazendo sombra. Nossa, estou até vendo. Vai ser uma delícia. E, a pista aqui é lisinha. Não tem muito degrau, não tem muita lombada. E, ela é longa. E, eu gosto disso. Esse é, praticamente, o último trecho de ciclofaixa que eu faço até o meu trabalho. Depois, eu virando à esquerda, eu já, praticamente, chego. Que, seria aqui, à esquerda, né? Mas, eu vou até um pouquinho mais na frente. E, faço um retorno. Num balão que tem, não sei como chama. Numa rotatória. Porque, aí, eu ando dois quilometrozinhos a mais. E, isso já me ajuda a completar a minha meta de 60 quilômetros na semana. Eu faço 60 quilômetros na semana ou 200 quilômetros no mês. Então, é essa vinda que eu venho até aqui um pouquinho mais na frente. E, faço esse retorno. Já são dois quilômetros que me ajudam. Vocês viram ali naquele relógio? 18 graus em São Paulo. Como, aí, eu já tinha andado uns 10 quilômetros. Aqui, aqui que eu falei que é rotatória, que eu volto. 18 graus em São Paulo. Eu já não tô com tanto frio, porque eu já pedalei, eu já tô aquecida. Mas, pra mim, 18 graus é frio. Eu tô pedalando de manga longa. Eu tô com uma luvinha não comprida, uma luvinha de dedos. Porque, em casa, até que parecia que ia tá calorzinho pela janela. Até tinha um solzinho. Mas, quando eu saio na rua, olha só como tá nublado. O céu não tem uma brechinha azul. Mesmo assim, foi uma caminhada, não, né? Uma pedalada muito boa. Uma pedalada muito gostosa que já faz eu ganhar o dia. Eu tô indo trabalhar, mas eu tenho a sensação de que eu tô passeando. De que eu tô indo pra um parque. Eu tenho a sensação de que eu tô de folga, sabe? É muito diferente você ir trabalhar de bicicleta, tendo a oportunidade de ter árvores, ver pessoas, contemplar a natureza. Aqui já é a rua que eu entro. E subindo aqui no final da rua, já é o meu trabalho. Eu sou técnica de enfermagem, de UTI, de um hospital aqui de São Paulo. E tô tentando vir trabalhar todos os dias de bicicleta. Exceto quando eu tenho o plantão de 12. Os plantões que eu faço a 12 horas é muito cansativo. Então, eu não venho de bicicleta. Fora isso, eu quero vir todos os dias de bicicleta. Aqui é uma subidinha. Que ela é bem pequena. Porém, ela é chatinha. Tipo, o último quarteirãozinho do trajeto aí tem que subir. Mas, enfim, chegamos. Aqui à direita já é o meu trabalho. Onde eu vou atravessar. Faro aqui, espero o farol abrir. A hora que o farol abre, eu atravesso. Só que não tem um paraciclo no estacionamento do prédio que eu trabalho. Não é do hospital que eu trabalho. Eu tenho aqui na rua de trás. Onde é chamada a casa do colaborador, né? Que é onde tem que arregar a parte administrativa. E, então, é aqui que eu deixo o Fred. Fred, chegamos. Olha, a amiguinha do Fred já tá aí. Ela tá com uma cestinha. E eu sempre paro o vídeo, acabo a gravação e acabo esquecendo de me despedir de vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Beijo no coração de vocês. Espero que em breve tenha mais vídeos. A gente podendo pedalar pra todos os lugares. Eu podendo mostrar que a gente consegue de bicicleta pra onde a gente quiser. Na cidade de São Paulo ou em qualquer lugar. Beijo!